Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super, hiper, mega legal Bom, gente, como ontem, na segunda-feira, de madrugada, teve que, o bendito vídeo, teve que sair antes de madrugada Eu não sei porquê, mas ele sempre quis sair de madrugada Mas, gente, muita gente falou, nossa, o vídeo tá de madrugada, você madruga Não, gente, eu não madrugo, beleza? Eu deixo ali postando, mas, né? Eu vou dormir, é claro, porque eu estudo cedo Mas, bom, gente, falta muito pouco pra gente bater 18 mil, 19 mil Meu Deus do céu, falta só 500, não sei quanto, acho que falta 400, não sei também Mas falta pouco pra gente bater, né, gente? Ai, eu tô muito feliz E hoje, ontem, como era o dia de postar Free Fire, não deu tempo de eu postar pra vocês Porque, como eu gravei o vídeo lá, não deu, porque demorou pra ser postado Mas, então, eu tô postando ele na terça Fala sexta, mas na terça Mas, então, gente, explode o dedo no like Porque eu vou postar, vamos botar uma meta, gente Todos os vídeos de Free Fire eu vou botar uma meta Essa meta eu vou colocar bem baixinha mesmo Vou colocar só 150 likes Pessoal, se bater 150 likes nesse vídeo Na segunda-feira que vem eu trago outro vídeo Bom, gente, eu já vi que chegou coisas novas E, gente, eu vi pessoas que me deram presentinhos Só que, tipo, gente É, que presentinhos Eu não sei se tem como dar presentinhos Mas eu vi pessoas que me mandaram São sensibilidade Mas, gente, eu não sei se tem como adicionar tudo de uma vez Eu vou tentar adicionar aqui vocês Fala que a lista de amigos está cheia, beleza Mas, gente, e também, gente Eu quero fazer um vídeo gastando gemas aqui no Free Fire Então, né, eu tô muito, assim Tomara que eu consiga gastar gemas que tem aqui, né Porque eu quero gastar Então, vamos nós juntos Nós juntos E se a gente bater 20 mil inscritos Eu trago um vídeo aqui Especial de 20 mil e especial de 30 mil, beleza Aqui, gente, olha É Sorte Royale Tem de diamantes e tem de ouro royale E eu não sou muito legal Aqueles E, gente, dá pra comprar coisas Eu já sabia Mas eu não tenho nada pra comprar aqui, gente Porque eu sou pobre Nós que é pobre Nós nunca consegue Porque nós é pop Eu tô muito menina maloquela Eu tô muito assim, vamos ver E, gente, eu tô muito foca Mas, gente, eu tô muito foca Mas, gente, eu tô muito foca Então, chega de enrolação E eu vou jogar uma ranqueada, gente Eu não sei se dá pra jogar ranqueada Eu não sei O que é ranqueada? Então, vamos lá Já tá no ranqueada? Partida ranqueada Modo clássico Ah, gente, vamos botar... Cadê a ranqueada? Tá bom É S... Gente, não dá pra querer Que era ranqueada Beleza Mas eu vou No modo clássico Que eu acho que é normal Que a gente sempre joga Mas vamos jogar aqui no solo E vamos lá, gente Deixa muito like Muito like e compartilha Porque a gente tem que jogar Um golzinho de mil, né, gente? 20k da Lari Por favor, gente Eu amo você de coração E, bom, gente Se vocês quiserem me encontrar Uma vaquinha Nossa, olha que legal A mochilinha dela Eu quero muito comprar uma mochilinha Eu quero comprar Eu quero deixar a minha... Eu quero fazer uma skin Muito bonita, gente Gente, desculpa Minha mãe falando, tá? Mas não ligue e ignore Porque eu já tô no meu quarto Mas eu vou fechar aqui Tentar fechar mais Bom, pessoal Tentei que fechar Fechei... Nossa, gente Fechei tudo aqui Meu Deus do céu Que calor, hein? Na cidade que vocês moram Estou calor Na minha que tá pelando, viu? Meu Deus do céu Ah, gente Eu não consigo Ups Bom, gente Então vamos começar O FIFAR ainda tá tema Halloween, né? Mas... Ai, meu Deus do céu Eu quero ganhar de novo, gente Só ganhar Porque eu sou muito boa, mano Mentira Sou boa nada Né? Mas então Já vamos cair lá Nossa, gente Que diferente Porque eu botei diferentes Sabia Será que tem aqui Já não sou acostumada A jogar isso daqui Eu não sei se eu... Já tem um monte de gente caindo Mas eu quero cair depois Eu quero deixar o negócio Cair lá pra lá Porque eu não quero cair agora Ó, onde que eu posso cair? Gente, eu acho que eu vou cair Lá naquela casinha Não sei se... Vai ter gente que vai cair Mas eu acho que já tem, né? O povo doido Ó Vamos esperar Pra demorar pra cair Eu acho que eu vou cair aqui Pula, Larissa Gente, eu acho que eu vou cair pra cá Será que vai dar... Aqui, eu acho que eu vou cair nessas casinhas aqui Já decidi Eu vou cair nessas casinhas, gente Eu acho que ninguém caiu aqui Porque eu fui abrir o... Coisa bem agora, né? Meu dedo apertou errado Mas... Tudo bom Já tem um loucão caindo Vai me matar Gente, já vi que tem um doido ali caindo Olha, quero cair aqui em cima Não vou conseguir Não vou conseguir Eu não vou conseguir Vou pegar já capacete Mochila 3 Gente, eu quero pegar uma arma Pra bater na cabeça daquele lá Vou pegar essa arma aqui, gente Tô com medo Tô com medo da desgrama, gente Vocês não tenham medo Que eu tô... Vou vir pra cá Olha, tem uma... Tem uma granada aqui Só pegar essa granada E até agora só temos um kit Beleza, gente Aqui Gente Olha, quantos aqui Gente, será que não quero que eles me vejam Aqui Aqui, gente Tem gente tentando me atirar Só precisa saber de onde que tá vindo Ah, gente Cadê? Tô cega Eu tô cega Eu juro que eu vou ser morta E eu não vou ver onde que a pessoa tá Ela tá pra cá, ó Mas eu não tô vendo ela Ah, agora vi Espera aqui Fica vermelhinho Pera aí Vai pra cá Ai, meu Deus do céu Deus do céu Ó, tem um ali, gente Cadê, gente? Esse povo Para quieto, homem Gente, eu tô vendo Aqui, vi Será que vai subir aqui, gente? Vamos ver Cadê? Pessoal Eu tô muito tendo essa live Que live? Eu tô pensando em uma live Eu tô aqui, não Quero saber onde que tá o pessoal E até agora Eu não peguei Nenhum colete Oh, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tô com medo de ti pra pessoa Ih, gente Eu não tô conseguindo Olha Quem conseguiu pegar ali, ó Tem mochila Dois Olha Olha que bugado Tá, agora Voltou Normal Pessoal Você tem Tem 19 vivos E não Onde que tá? Pessoal Eu tô muito longe Do negócio Aqui Da zona segura Pessoal Eu tô muito longe Meu Deus do céu O drone foi ativado Eu não quero passar pelo drone Só vamos ver o que que tem aqui Vamos pegar, né, gente? Nós precisamos de um colete Mas nós não temos Mas tudo bom Né? Olha, gente Tem uma pessoa ali Com o dela Com o dela Com o dela Vamos ver Onde eu acho ela aqui Peraí, pessoal Peraí, pessoal Nunca eu consigo Peraí, pessoal Meu Deus Que ruim Acho que ele me viu Gente Vou deitar Ali, gente Cadê esse miserável? Aquelas Não tô sentindo Que vai vir Alguém de costas Oxe Vocês viram Que bugado, gente? O jogo Vamos Vamos Ir pra lá Aquelas, né? Vamos Olha que chique Vamos Vamos correr Vamos correr Por quê? Tem um louco atirando aqui Nós precisamos saber Onde que está Por quê? A zona segura Está muito perto Da gente Gente Ela vai acabar Comendo A gente Até agora Eu só matei um Né? Queria ter matado Mais Queria, né? Não Aqui tem arma Beleza O que que tem aí? Uma moto Eu não vou pegar moto Não Cadê o povo? Onde Vamos Vim aqui Pessoal Olha essa arma Eu nunca Tinha visto Ela No jogo Será que Ela é nova? Que eu Nunca Tinha visto Ela E a zona Segura Está muito Perto De mim Acho que Nem vai dar tempo De eu conseguir Meu Deus O céu Vai ler Isso Corre Gente A zona segura Se mudou Para cá Tem 12 vivos Beleza Nós estamos Quase no top 10 E até agora Estamos assim Vivas Tem um Para cá Olha lá Meu Deus Cadê minha arma Pronto Pronto Cadê o outro Eu vi Tá Vai Mostra Tem que mostrar Cadê o outro Para Fica paradinho Morri Pessoal Nossa Ele já matou Quatro pessoas Pessoal Que tenso Que tenso Não é Mas tudo bom Vamos Então Ver Se ele vai Ganhar Vamos Terminar Ele está No top 10 Já Também Ele estava Com mais Vai Lá Ele não Viu Que a pessoa Estava Lá Em cima Tá bom Vamos dar uma curtidinha Mas então Foi Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Desse like Se inscreve no canal Um beijo Tchau Não se esqueça Da nossa meta De likes Viu Um beijo Tchau